Levanta o cantar do galo Levanta o chimarrão Enquanto a chaleira cheia É que os apeiros completos Com chapéu de barba e caixa É o meu poncho predileto Chega a hora de ir pra lhe dar Estilho bem o vagual Com custos que me acompanham Pras vidas do fascinal Já o sugado berrando Lá no portão da mangueira Tenho orgulho do meu parco E amo a vida campeira Quando o meu Rio Grande Acorda os galos Me apreparo pra vida Sorvendo um mate amargo Desperta meu Rio Grande Pra um novo amanhecer Os galos cantam anunciando O novo dia vai nascer Estão cantando galo E acorda o meu rincão Preparar com a erva Pra cevar o chimarrão Enquanto a chaleira cheia É que os apeiros completos Com chapéu de barba e caixa É o meu poncho predileto Chega a hora de ir pra lhe dar Estilho bem o vagual Com custos que me acompanham Pras vidas do fascinal Já o sugado berrando Lá no portão da mangueira Tenho orgulho do meu parco E amo a vida campeira Quando o meu Rio Grande Acorda os galos Me apreparo pra vida Sorvendo um mate amargo Desperta meu Rio Grande Pra um novo amanhecer Os galos cantam anunciando O novo dia vai nascer Quando o meu Rio Grande Acorda os galos Me apreparo pra lhe dar Sorvendo um mate amargo Desperta meu Rio Grande Pra um novo amanhecer Os galos cantam Anunciando O novo dia vai nascer Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho Valeu, obrigado